Boa noite, pessoal. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. 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 de todos para isso. O nosso projeto teve em torno, como eu já falei, em torno de cerca de 300 páginas. Nós fizemos, copilamos esse projeto, condensamos esse projeto em 87 páginas, em homenagem ao nosso esporte do Recife. Eu ia perguntar se era coincidência. Não, não foi coincidência, não. Então, são sete pilares em 87 páginas que vocês vão conhecer agora em primeira mão. Quero dizer que, após o término da nossa reunião, estará disponível para quem quiser fazer download em nossas redes sociais o projeto. E o projeto está aberto por sugestões, não só aqui na live, como também depois da live. Vamos ao que interessa, não é, Carlos? Vamos chamar agora o nosso vice-presidente de Planejamento Estratégico, que está aqui desde o começo desse projeto. É um dos grandes responsáveis para esse projeto estar hoje pronto a ser apresentado. O Rafael Campos, nosso vice-presidente de Campos, vice-presidente de Planejamento Estratégico. Seja bem-vindo, Rafael. Ele vai assumir a reunião a partir de agora. Um abraço para todos, pelo esporte. Agradeço. É um dia. Eu tenho um dia o dela. Eu tenho um dia, Um abraço para todos. E eu tenho um dia. ir no dia. E eu tenho um dia as pessoas Um dia eu vou 3 minuti de volta. Eu vou te dar um dia para você Eu tenho um dia para depois. Um dia eu vou te dar um dia. O projeto começou há 12 meses atrás, mais ou menos, um ano, que a gente pode dizer que foi o início, porque foi quando a gente começou a selecionar as pessoas e trabalhar em cima do projeto. Ao longo desse tempo, a gente foi reunindo cabeças importantes por cada vertical. As verticais foram montadas, de acordo com o que a gente imaginava ser os pilares estratégicos para a gestão do clube, a governança que a gente deseja para o clube, e equipes multidisciplinares foram montadas, e a partir daí a gente começou a desdobrar isso, realmente, no que vocês vão ver, de forma compilada, pessoal, isso que a gente vai apresentar agora, na verdade, como eu bem disse, é apenas uma introdução, um diagnóstico de como a gente encontra o esporte hoje, quais são as consequências que isso traz para o nosso clube, e o que é que nós vamos apresentar no material que você está disponibilizando para vocês. A gente acha que ficaria muito cansativo a gente abrir aqui, simplesmente, um projeto de 87 páginas, que é o sintético, como o Daniel falou, e sair debulhando o pilar para o pilar. Então, o projeto vai ser um organismo vivo, que a gente pretende que vocês leiam, releiam, e possam depois contribuir, porque um dos pilares também do nosso modelo de gestão que a gente deseja é um esporte totalmente diferente, tem uma ruptura total nesse modelo que está aí, abrindo as portas do clube para o seu torcedor. A gente entende que o torcedor do esporte é o maior ativo do clube. Hoje, o torcedor do esporte não é ouvido. Certo? Então, de forma totalmente disruptiva, nós estamos, desde o início dessa campanha, apresentando as pessoas, apresentando os currículos, apresentando as ideias e abertos a ouvir. Coisa que o clube não faz há muito tempo. Ok? Então, eu peço a permissão de vocês aqui para compartilhar a tela. Vamos entrar na parte mais técnica do negócio, que é o bookzinho que a gente desenvolveu aqui para essa reunião específica, onde a gente vai trazer aqui os principais direcionadores que a gente adotou, Cauê, para a elaboração do nosso projeto. Bom, falando um pouquinho da crença do nosso programa de gestão, a gente acredita na força da nossa torcida e no potencial da nossa marca. O esporte é um potencial de marca enorme, um desejo de consumo por parte do torcedor, que simplesmente é muito mal explorado ou, às vezes, até renegado. Então, transformando o esporte em um clube orientado como uma gestão estratégica, que priorize a profissionalização, bem como o melhor aproveitamento das nossas potencialidades. Então, profissionalização, vocês vão ver aqui ao longo da apresentação várias vezes. Profissionalismo de verdade, gente certa no lugar certo. Sabe que até um adempo, Rafa, como você vê, as pessoas que foram se juntando para formar esses pilares, não foi no grau de amizade. Ah, meu amigo, então vem cá. Muito bem colocado, Cauê. Muitas das pessoas que hoje acabaram criando sim um ácido de amizade, e aí é uma coisa boa de ser esporte, é que a gente realmente consegue fazer amizades duradouras e com um vínculo que é uma paixão que todos nós temos em comum. Mas eu diria que grande parte da nossa equipe foi, pessoalmente, o primeiro quesito era técnico. Capacidade de agregar, de ouvir, e ser especialista naquela área que a pessoa estava designada a desenhar nesse projeto. Então, essa foi uma característica muito forte que a gente buscou. Tínhamos os headhunters do grupo, e a gente conseguiu agregar, e continuamos procurando gente. A gente está selecionando um número ímpar de pessoas que a gente tem visto com boas ideias dos nossos grupos de apoiadores, e pode ter certeza que vai haver novidade por aí, um esporte democrático de verdade e aberto para jovens, ou jovens de cabeça, não necessariamente de idade, mas que queiram a transformação do nosso grupo de verdade. O propósito do nosso plano de gestão é transformar a cultura organizacional do esporte, aumentando a eficiência dos processos, reaproximando o nosso procedor e resgatando a nossa cultura, capitalizando assim nossos corpos de esporte de forma integrada e gerando impactos sociais e esportivos. É um esporte realmente com uma válvula propulsora e capaz de gerar um impacto social, que há muito tempo também é algo que a gente tem que ter adormecido, totalmente adormecido, que pode ser muito bem explorado, mas é um gigante adormecido. Bom, aí é o nosso mapa estratégico, a nossa chapa veio realmente ao longo dos últimos meses trabalhando num projeto que é de choque de gestão, isso aí é super importante, que fique claro, é choque de gestão de verdade, essa palavra não está aí em caixa alto, em vermelho da cor, é só vamos imunificar, não é nada agradável a todos e chamar a atenção. Não, é choque de gestão, a gente entende o que está posto aí, nós não temos condições de estar com o clube, no primeiro ano de 2021, ficando completamente para trás do ponto de vista regional, quiçá nacional. Viramos, de fato, um clube com perda de valor de marca, que está ficando muito distante das boas práticas de governança, que vários clubes podem ser tomados como exemplo, e a gente simplesmente está indo na mão contrária do obscurantismo, digamos assim, realmente deve ser uma prática de gestão transparente. Entendemos que para alcançar os resultados esportivos condizentes com a força da nossa tradição, uma ruptura total no modelo é necessária. Foi assim que a gente definiu o nosso mapa estratégico. Então, reparem que os nossos pilares, a gente entende que a mudança que a gente quer nos resultados esportivos, ou seja, nós só vamos conseguir fazer com que a bola pare de bater na trave, o que... o que... o que... aceitável, do ponto de vista de um clube de alta performance. Então, é um crescimento de fora para dentro. É uma gestão completamente integrada, onde os pilares se conversam, e aí vocês vão ver ao longo da jornada aqui hoje, que as coisas se conversam muito. Vários pontos são comuns entre as áreas, algumas áreas de apoio, outras áreas são realmente de execução, mas com um elo em comum um verdadeiro time de futebol como se fosse um time de futebol, cada um com seu papel muito específico, então o nosso piloto inicial e não à toa é o número 1 é o de governança, trazer aí boas práticas de governança para o clube, principalmente no foco, e aí não é de novo um clichê que é usado toda eleição no esporte a palavra transparência é impressionante como para ganhar voto fulano coloca a palavra transparência a porta de transparência, fazer com que você olhe a transparência já temos perguntas no chat sobre isso muito bom, e aí vamos responder o que a gente tem sobre transparência somos hoje um dos clubes menos transparentes do Brasil, no ranking de Rodrigo Capello, a gente está entre os últimos e se deixa financeira ou seja, responsabilidade fiscal e reestruturação do passivo atacar esse passivo na essência entender como ele está estruturado para poder a gente ter um plano de ação para tomar esse passivo, liberar um pouco mais esse fluxo de caixa e a gente voltar a respirar e fazer investimentos e conseguir ter um time mais competitivo e um clube mais vivo social suma importância forma o nosso tripé o sócio é nosso maior ativo e mais do que o sócio é o torcedor do esporte a gente enxerga que todo torcedor do esporte ele é um potencial sócio a partir dessa premissa a gente vai trabalhar as nossas ações voltadas para o quadro sociativo comunicação resgata a nossa imagem eu acho que todo mundo aqui que tem acesso à internet e que tem visto a forma como o clube tem se comunicado nos últimos anos fica chocado e a gente passou a usar a comunicação como realmente um pilar estratégico dissociado do marketing chega de vice-presidente de comunicação e marketing e aí o clube só foca no marketing só foca no marketing e esquece da importância que tem a comunicação assertiva então a comunicação assertiva transparente e objetiva para cada público que ela quer atingir seja para se comunicar com o torcedor com o sócio com as empresas parceiras que podem ser parceiras comerciais do esporte seja de forma institucional chega da era de presidente no Twitter atacar torcedor xingar torcedor vice-presidente atacando torcedor afastando cada vez mais sócio torcedor do clube e com isso a gente se transformando num clube onde nenhuma marca ou poucas marcas querem se associar e agregar valor isso é fundamental para mim se até organicamente conseguir padronizar todos estendidos perfeito um clube empático com a sociedade marketing aí marketing vem na sequência foco na gestão da força da nossa marca como explorar essa marca esporte da melhor maneira patrimônio um dos maiores orgulhos que a gente tem muita fake news foi divulgada em relação a nossa proposta de patrimônio o que soa de forma absurda mas patrimônio extremamente importante e estratégico só que um patrimônio viável e sustentável e não simplesmente um patrimônio que só gera passivo ou seja hoje temos uma área de 13.4 hectares no coração da cidade um eixo que é quase um troncamento entre zona oeste zona norte e zona sul e o esporte praticamente só tem zeladoria e muito mal feita o esporte a ilha do retiro está caindo aos pedaços essa é a realidade e aí vão me perguntar eu já recebi a minha pergunta vocês estão falando tanto de patrimônio como melhorar o patrimônio sem dinheiro certo? e aí a gente vai trazer um pouquinho disso aqui até Fortunato fez um giro mostrando um dictado é uma grande radiografia onde a gente encontra hoje a ilha do retiro toda a série dos dias e a gente vai entender que cada pilazinho desse quando mal gerido ele causa um impacto financeiro então essa era de só pedir de lamburear de dizer que não tem dinheiro ela acabou ela acabou não existe mais um clube moderno no Brasil que vive de passar o chapéu quem está nessa era ainda está fadado a um regime falimentar essa é a realidade vai distanciar do torcedor vai distanciar do sócio vai distanciar do parceiro não vai gerar receita não vai ser autossustentado é uma receita de bolo e a gente está seguindo a risca essa receita de bolo por fracasso jurídico outro pilar importantíssimo para a gente diante do cenário que a gente se encontra a gente tem o pilar do jurídico estratégico também porque vai precisar de um jurídico muito mais proativo e menos reativo e um jurídico até preventivo também que ataca de frente o problema que enxerga os problemas e vai no frente atacado não espera a bomba estourar para depois poder atuar e por último mas não menos importante que aí depois virou quase que um mantra aí todas as outras as chapas aí colocando também de última hora coisas sobre inclusão responsabilidade social a gente tem duas férias duas férias que é Roberta Negrini e Fábio Silva aí na parte de inclusão e responsabilidade social um esporte verdadeiramente de todos tá e aí muito legal isso a gente tem algumas ideias bacanas transformar o esporte num grande laboratório de projetos de responsabilidade social e a gente vai fazer isso muito mais inclusivo muito mais mulheres muito mais torcedores que não são assistidos que não são escutados vamos trazer para dentro verdadeiramente bom passando um pouquinho isso aí vamos entrar um pouquinho mais nos detalhes dos pilares então no pilar número um né governança transparência institucional aí pessoal a gente criou uma dinâmica um pouco de trazer uma análise diagnóstica do que existe hoje né qual é a realidade hoje do clube né qual é a consequência que isso traz e o que a gente pretende fazer respostas concretas não é não ficar apenas no ideal sem o torcedor ter ideia do que é que realmente a chapa pensa o presidente perfeito né e obviamente que isso vai estar muito mais detalhado no nosso projeto tá bom realidade o esporte hoje é um dos clubes menos transparentes com o ranking de transparência dos clubes mais confiáveis no Brasil nós estamos em 22º de 30 clubes aí no ranking de transparência de Rodrigo Capello consequência o esporte acaba perdendo receita com isso tem maior dificuldade de encontrar parceiros dispostos a associar a sua marca ao clube e acaba portanto se distanciando do seu associado repare que um processo não transparente a falta de planejamento estratégico a falta de governança causa impactos financeiros que não são muitas vezes mensurados o que é que nós vamos fazer implantar no esporte o sistema de esporte e gestão que é o SSG trazendo o que há de mais moderno em termos de governança corporativa para o clube trabalhando desde o desenvolvimento das pessoas que compõem o quadro de colaboradores do clube até a busca pela melhoria contínua em todos os apartamentos estabelecendo metas fluxos gestão dos resultados e de forma colaborativa e eficiente a gente está chamando isso aí de SSG já tivemos algumas perguntas sobre isso mas nada mais é do que boa prática de governança pessoal cada área com seu orçamento cada área com suas metas fluxos bem estabelecidos reuniões mensais de performance e a partir daí mirando os direcionadores que a gente deseja pedir para isso a gente entende que a gente precisa de uma que a gente precisa de uma revolução aí na forma como a gente trata o departamento de RH não dá para fazer nada sem pessoas então a gente valoriza de fato as pessoas passará então aí para a gente conseguir fazer um diagnóstico geral dos nossos colaboradores a gente conseguir capacitá-los para que atendam os anseios de um clube moderno como a gente deseja para o esporte bom segundo pilar responsabilidade fiscal e reestruturação do passivo talvez hoje a coisa mais importante para o clube conseguir ter um poder de investimento maior e conseguir ser mais competitivo entregar para o seu associado resultados melhores a realidade de hoje é que o esporte é um clube acostumado apenas a pagar incêndio a gente é adepto hoje do cheque do diretor a gente chama assim coisa não passa sempre a gente busca o Messias alguém enderado que pode assumir o esporte para poder tomar a solução messiânica que o esporte precisa então o cheque do diretor mútuos que ninguém comprova esse caos administrativo interessa para as pessoas a gente entende que essa falta de transparência essa forma de lidar com o administrativo do clube é quase que proposital para causar um duro privado privado com o clube enfim e depois a gente tem dificuldade de provar enfim é um caos é um caos administrativo que gera vender um caos para depois ter uma solução a gente entende isso e isso acaba inclusive contaminando esses processos sucessivos qual é a consequência disso? as diretorias acabam usando a falta de recursos como muleta muitas vezes para falta de gestão então se eu tenho um êxito esportivo aí é mérito meu porque eu sei fazer futebol eu sou o Messias se eu não tenho aí o problema é que está faltando dinheiro eu não tenho recurso alguém quebrou o clube foi o fulano que quebrou foi esse clano que fez isso fez aquilo e a gente está convivendo com isso é um amuleto a gente tem um amuleto o clube trava a falta de transparência passa a ser um modelo institucionalizado e a perpetuação do poder então eu venho no caos para me reeleger para botar minha clã e aí vai ficando e eu me racho o clube e cria esse clima hostil e bérico bom o que a gente vai fazer em parceria do departamento jurídico nós vamos montar uma força tarefa para reestruturar o passivo do clube sempre buscando a responsabilidade fiscal e a previsibilidade para as finanças do clube e nossa capacidade de cumprimento dos acordos pactuados o esporte recentemente perdeu por duas vezes os prazos para cumprir os acordos que ele tinha de profundo enfim os acordos que ele tinha isso causou uma dívida de curto prazo aumenta a dívida de curto prazo de mais de 100 milhões de reais que quase inviabiliza o clube de fato e isso é fruto de responsabilidade porque talvez se a gente focasse nisso aí na restituação dessa vida de uma forma como a gente chega a isso a gente estaria tratando de uma outra maneira e sendo transparente para o torcedor trazendo isso para o torcedor e liberando o nosso fundo de caixa isso no final é meio dinheiro para o futebol que muitas vezes o torcedor além do final é meio dinheiro para o futebol é meio dinheiro para o patrimônio é meio dinheiro para o marketing então enfim isso acaba vindo uma pandemia um carro generalizado dentro do clube e o cobertor é curto bom terceiro pilar como eu disse o sócio com o nosso maior arquivo qual é a nossa realidade hoje o esporte não explora o potencial da torcida comunicação já confusa o apelo do sócio é fisgando só pela paixão só pelo amor é como se a gente fizesse um favor em ser sócio no esporte como se pagássemos um dízimo e não precisássemos de nada de droga não à toa nosso quadro associativo ele está se diminuindo a cada ano que passa o distanciamento é cada vez maior para a nossa torcida e isso causa o que? mais uma vez queda de receita queda de receita pouca fidelidade do torcedor como hoje você vê meninos jovens crianças cada vez menos interessadas pelos clubes locais e aí vamos falar do nosso esporte os pais cada vez mais dificultados de convencer os filhos a ir para o jogo a consumir o esporte e a gente fica muito triste com isso a gente tem que ir para o futuro do clube isso é insustentável é insustentável então o que nós vamos fazer? a gente chega o torcedor do esporte todo torcedor do esporte é um potencial sócio então primeira tarefa da equipe do social aí encomendar um big data uma pesquisa para a gente identificar qual é o perfil do nosso torcedor quais são os anseios dele quais são as práticas de consumo que ele tem as pessoas que são vivas a gente sabe que a gente tem quase 4 milhões bate no peito para falar isso mas deveria ter vergonha de dizer que tem quase 4 milhões de torcedores e 10 mil por dia 8 mil que é hoje a realidade do clube certo? o esporte é do seu torcedor precisamos abrir o clube entregar experiências que vão além de ir ao jogo precisamos perpetuar a nossa paixão bom na sequência não é à toa o resgate da nossa cultura isso a gente fez questão de trazer a gente acha que a gente está perdendo o DNA o esporte hoje até na comunicação das cabeças do clube ele acaba trazendo um discurso derrotista de lamúria que não condiz com a realidade da nossa torcida e do nosso clube então o esporte hoje precisa se comunicar de forma errática consequentemente quando ele se comunica de forma errática ele acaba também fechando as portas para os seus parceiros estratégicos comerciais então do mesmo jeito tem o chefe do diretor tem a empresa do amigo diretor que patrocina o esporte do amigo que pediu isso é muito bom você tem uma capacidade de capilaridade de influência trazer empresas aí tem também que ser mais sustentável então a gente fica vivendo ali de passar de novo o chapéu de pedir um amigo que tem uma empresa maior para patrocinar mas quem não precisa de um preço pequeno realmente associar a sua marca a marca do esporte porque o esporte agrega valor é o jogo do ganho tem que ser ganho do jeito que está hoje é do mesmo jeito que eu falei do sócio que coloca o dinheiro sem ter troca a empresa precisa enxergar para ter novo troca então a empresa é a primeira saída porque a conversa é negativa não é impossível passa três meses esses patrocínios pontuais e a gente tem que vir em contato com algumas empresas e é impressionante como todo mundo se abre para ouvir quando a gente fala que é do esporte mas a gente tem que se entregar o que é que nós faremos? Elaboração de uma cartilha de comunicação com fluxo de informações a ser respeitada pelos colaboradores que formam o grupo desde a presidência vice-presidente até os funcionários ninguém pode falar sempre na instituição funcionário VP ou presidente ninguém pode falar de forma que não esteja alinhada com o que é essa cultura que a gente quer trazer para o grupo não pode um presidente porque é presidente e no Twitter ele xingar um torcedor um vice-presidente humilhar a torcida é isso que a gente enxerga e a gente não pode ser só com carinho quer ser escutado quer ser ouvido vamos trabalhar essa comunicação de forma muito mais assertiva pessoal e tenho certeza que nós vamos fazer com que a comunicação no clube seja um captador de recursos para que o marketing possa trabalhar e a gente gerar novas receitas marketing gestão de marca a realidade hoje no esporte tem um valor potencial de marca enorme mas está se degradando ao longo dos anos a gente está desconectado com as melhores práticas de marketing esportivo no mercado e está ficando para trás sim eu não trouxe o dado atualizado aqui mas o esporte na região até o ano passado ele tinha a quarta quarto valor de marca a gente bate no peito é o maior do nordeste a gente sabe que em termos de tradição de resultado nós somos do maior do nordeste com folga mas não adianta a gente dizer só isso converter isso em receita o que realmente é atrativo para o investidor qual a consequência disso? mais uma vez esse é um outro pilar mas de novo a consequência é a mesma queda na receita hoje a gente não consegue entregar aos nossos parceiros valor agregado assim como a gente não entrega para o associado a gente também não entrega para o parceiro comercial a gente vê então várias vezes aí no slide no final os erros que são cometidos acabam sempre em termos de receita exatamente então muitas vezes o cara acha que é um VP de engenharia está fazendo favor para o esporte porque ele é bem negado e está lá ele não tem a menor visão ou capacidade ou vontade mesmo de fazer e entender que o setor de engenharia patrimônio etc pode ir na receita por que o patrimônio não pode ir na receita? por que que eu na minha comunicação eu não posso trabalhar de forma estratégica junto com outras áreas para poder fazer com que aquela área consiga captar recursos do clube então todas as áreas elas devem ser autossujentadas geradoras e hoje até mesmo os canais de YouTube você rentabiliza através dos vídeos através da sua produção e o YouTube vai lá para você ou seja você pode até ter uma renda de algo que você teoricamente seria apenas gasto na visão de algo perfeito e aí o marketing inclusive o nosso vice-presidente sejam vendo o projeto o aplicativo esporte é uma forma de se aproximar cada vez mais docedor é um ambiente digital onde você vai ter serviços ali dentro e você vai se associando pelo aplicativo pagando uma conta pelo aplicativo ter notícias do esporte de forma quase real time no aplicativo e também explorar melhor a TV esporte que o potencial da TV esporte tem a questão do streaming que é uma realidade hoje dos clubes no mundo todo tem uma referência do porto digital que não é possível que não se consiga isso aí não deixe para trás esse potencial grande que a gente tem nessa área perfeito é exatamente isso de novo é um esporte um grande laboratório e aberto para ser um grande laboratório para a gente explorar o potencial que essa marca tem vamos agora para o sexto pilar tá pessoal patrimônio bom patrimônio é um negócio que eu tenho um carinho enorme quanto o seu do esporte tem patrimônio é um negócio que nos orgulha e ao longo do tempo a gente sempre bateu no peito para falar do nosso patrimônio mas a verdade é que a gente está caindo aos pedaços eu sempre falo que não adianta ter uma ferrada dentro do carro dentro da garagem se você não tem gasolina para botar nela então temos uma ferrada hoje estacionada na ilha do Leite na ilha do Retiro no entroncamento entre zonas oeste e norte e sul da cidade que simplesmente não estoura o esporte tem 3.4 hectares no coração da cidade que exclusivamente só gera passivo o equipamento que sempre foi orgulho para a gente mas que a gente não consegue entregar a experiência adequada para o torcedor e aí de novo não querendo ser repetitivo um patrimônio cansado que não se renova que não está adepto de novas práticas e se oxigenando ele gera queda de receita e a primeira queda de receita que eu posso imaginar é a queda de receita com bilhete aí você é um frequentador do estádio imagina que você tem dificuldade levar sua filha ou sua mulher não sei se você tem filha mas mulher enfim até criança você tem até receio muitas vezes receio é um equipamento que não contribui com a melhor experiência praticada hoje no cenário de futebol fora isso áreas completamente ansiosas caindo aos pedaços que a gente não consegue explorar então essa é a principal consequência queda de receita é a principal consequência para a gente em relação ao patrimônio o que a gente vai fazer o nosso vice-presidente um dos caras mais capacitados da nossa equipe que está aqui na live que eu vou fazer que é o Fornato Russo nosso vice-presidente do patrimônio com a ideia que eu achei bacaníssima que é a gente criar o plano diretor da Ilha do Retiro pegar consultores gente top do mercado para a gente fazer uma análise para explorar da melhor forma possível esses três pontos aqui do ponto de vista de fluxo ordenamento de uso preocupação do nosso solo da melhor forma possível Ilha do Retiro como que a gente consegue recuperar o nosso patrimônio na Ilha do Retiro deixar ele mais moderno mais atrativo e aí vocês vão ver isso no projeto que a gente vai entregar para vocês logo mais através do LIMS só eu permitir para lembrar o pessoal que nos acompanham através das redes sociais para dar o like tanto no canal do Mundo no canal do Pratito Esporte porque isso ajuda a cada vez mais a gente nesse espetáculo de ideias ganhar a dimensão e pulverizar a nossa conversa aqui um abraço para a Monti e um abraço para o Alessandro dois gigantes da comunicação rubro-negra que todo dia trazem para a gente conteúdo eu diria que para você ver a gente falando aqui de marketing dois caras que dão show de conteúdo todos os dias sobre o esporte coisa que o próprio clube não consegue entregar então imagine veja que potencial que esse negócio tem é entrar num vácuo que o próprio mundo deixou e com muita competência e tem feito muito sucesso um abraço para os dois no pilar número 7 a gente tem um jurídico como preventivo e atuante aqui é o nosso grande Rodrigo Guedes nosso vice-presidente que está sendo gigante nesse momento também onde a gente está peticionando nossos pedidos fazer um monte de ação junto à comissão eleitoral com o Léo e a nossa equipe jurídica bom, a realidade é que o esporte hoje tem um jurídico que atua de forma só reativa as bombas estouram e depois o esporte atua o clube não consegue fazer um preventivo eficaz não tem controle de demanda judicial não presta consultoria para o futebol e demais áreas do clube necessita porque é impossível é humanamente impossível se eu passo resolvendo pepino bronca eu não consigo atuar de forma estratégica pensando no longo prazo qual é a consequência disso? estrangulamento financeiro do clube de novo estrangulamento financeiro do clube mas isso atua relativamente o clube não tem previsão de receita sofre a todo momento com penhora punição esportiva o esporte sequer tem conta bancária e aí a gente começa a cair em choque de compliance é usar conta de parceiro como a gente vê hoje no esporte é pagamento sendo feito através de conta do diretor que isso é um absurdo que a gente vê hoje também acontecendo e por aí vai o que a gente vai fazer é promover a estruturação do departamento jurídico e entender como é que a gente pode estruturar o jurídico inclusive com diretores jurídicos ligados a determinadas áreas especificamente focados naquelas áreas como base por exemplo tem um departamento jurídico que tinha foco na base exclusivo para a base e que junto com o administrativo financeiro vai trabalhar da melhor forma possível para a gente formatar um consórcio de credores eu vi até que teve outro candidato que a gente usou a expressão também consórcio depois que ele usou consórcio virou na boca da galera da todo mundo falando de consórcio também mas é isso mesmo a gente vai na frente o pessoal vai imitando formatar um consórcio de credores tentando na medida do possível comparar os claros chance de exágio risco de punição esportiva possibilidade de penhora valor de vida vamos mitigar isso aí se Deus quiser a gente vai ter sucesso e vamos negociar os acordos para termos uma mínima previsibilidade de receita que hoje não tem nenhum mínimo pessoal esse aí foi um apanhado geral aí dos pilares estratégicos que a gente trouxe esse é o momento agora que me corriu super errado o Cauê vai ser um grande prazer abrir as perguntas de vocês e o que eu puder responder obviamente estou à exposição nós estamos a catalogar Adson Moreira é um seguidor aí do Eu Pratico Esporte encaminhou pra gente a pergunta claramente se vê o afastamento da torcida em relação qual o tamanho da torcida nessa gestão essa pergunta do Adson é interessante ele pergunta o tamanho da torcida nessa gestão ou seja como a diretoria enxerga de verdade o tamanho da sua torcida não estamos falando de volume estou falando de número 3 milhões 3.4 4 milhões alguns exageram até um pouco mais a gente está falando aqui como que a gente vai enxergar o tamanho da torcida do esporte a torcida ela é gigante em vários aspectos aí eu diria isso aqui primeiro de tudo é transparência comunicação direta com o torcedor de novo gente bater nessa tela o clube tem que estar aberto a ouvir o torcedor entender o torcedor certo e aí como eu falei aqui na apresentação o big data que a gente vai fazer para traçar a persona do torcedor do esporte como a pessoa do Marco eu gosto de dizer traçar a persona qual é a persona do nosso torcedor e a partir daí a gente vai ficar com campanhas de marco muito mais assertivas do que são feitas hoje todo dia todo ano o esporte acha que fazer sucesso para atrair sócio é lançar uma nova campanha de sócio aí fica uma campanha por cima da outra é sócio ouro é sócio supremo é sócio não sei o que é sócio e ninguém entende nada e o resultado é pífilo então vamos primeiro parar fazer uma análise agnóstica entender qual é a nossa consideração hoje vamos ter atacado espero que o assunto tenha sido respondido aí Faustino Diniz trouxe a seguinte questionamento dentro da falta de recursos como recuperar o patrimônio que é algo que a gente falou bastante aqui que estava arrugada para o segundo muito interessante porque de novo é aquela questão a muleita é usada sempre da falta do recurso aí o nosso querido Fortunato Lúcio tem que botar a pasta dele embaixo do braço e ir atrás de recursos com passeios explorando o potencial que o nosso patrimônio tem o esporte deve ter hoje ali na Abdias de Carvalho quase são 600 metros 600 e poucos metros se eu não estou enganado de frente de uma das vias mais movimentadas da cidade do Recife e é tudo cair nos pedaços tudo cair nos pedaços então eu acho que é uma possibilidade enorme é gigante do patrimônio gerando receita então não é que vou precisar do recurso que é escasso hoje que no clube vai botar no patrimônio é a gente fazer o mínimo possível para poder vender o clube para os parceiros explorarem da melhor forma possível isso a gente gerar receita não recorrente Daniel Valberg qual a viabilidade desse projeto? custará muito a aplicação desse projeto como um todo vocês conseguirem não implantar e em quanto tempo? desculpa você pode repetir qual a viabilidade desse projeto do esporte? custará muito a aplicação desse projeto como um todo vocês vão conseguir implantar e em quanto tempo? veja o desafio é enorme essa pergunta é dificílima de responder porque primeiro a gente tem que chegar no clube então aproveitando aqui eu acho que isso aqui é um desejo de todos o sonho que a gente está desenhando um papel um papel que cabe muita coisa eu acho que essa é a preocupação deles mas para a gente implantar isso a gente precisa primeiro ganhar nas urnas no dia 18 porque dia 18 vai acontecer a eleição eu tenho fé nisso e Nero e Léo vão ser eleitos presidentes e vice do esporte diante dessa pergunta o que eu digo é o seguinte o nome dele? Daniel 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 primeiro de tudo é entrar no clube fazer uma grande análise diagnóstica e eu diria que isso passa eu não queria nem usar essa palavra evitei usar aqui ao longo da apresentação que foi dito pelo atual presidente do clube e não entregou nada mas é auditar fazer uma grande auditoria no esporte não com o intuito como foi vendido no passado e caçar bruxa não é auditar para a gente entender também o tamanho do rumo para a gente poder entender onde é que a gente vai poder aplicar a nossa energia entender como é que a gente vai poder realmente atacar o que é estratégico e como eu sei que estou vendendo aqui o mercado de lá desse também ele tem que ser auto-chutado também os vice-presidentes eles vão ter a missão de botar os seus projetos debaixo do braço e atrás de recursos para o esporte do conhecimento você não é só enxergar o problema fazer a solução o problema tem que ser enxergado não pode ser botado debaixo da peça e aí tudo dividido como o Nero que bem lembrou a gente tem feito isso no projeto vocês vão ver temos ações de curto médio e longo prazo então é importante vocês olharem depois os pilares que a gente tem ações de curto, médio e longo prazo para cada um desses pilares tem duas questões que vêm a seguir e que batem de alguma forma na questão da transparência vamos a um e depois seguimos a outro para dar um dos rubro-negros que perguntaram Tiago Gomes como fazer o esporte com uma gestão moderna e transparente quando a eleição se fala nesta mas depois fica somente no discurso de campanha perfeito outra palavra que a gente tentou evitar o máximo porque está muito batido Tiago foi muito feliz Tiago é como a gente disse usar a comunicação da forma como ela deve ser usada comunicação misturada com Marte aquela loucura toda comunicação assertiva é a gente ter os balancetes publicados no nosso site de uma forma periódica é a gente se comunicar de forma transparente sobre as transações que os portfais é por quanto vendeu por quanto concluiu qual o tamanho do nosso passivo qual o problema que ele está passando etc mas isso tudo com muito cuidado de uma forma empática fazer o torcedor comprar a nossa briga é comprar a nossa ideia e acho que o clube democrático e aberto ao torcedor ele se torna um ambiente mais profícuo a transparência eu acho que a gente quando faz isso a gente se torna um clube mais transparente com a comunicação muito mais direta e eu tenho certeza que a gente vai mudar essa cara de um clube obscuro como é o esporte hoje onde ninguém sabe nada eu paguei a dívida de André eu paguei a dívida de André aí fica a confusão no WhatsApp ninguém tem nada o presidente entra para dizer que é da gestão anterior e para o Receita é uma cara que não usou para pagar essa confusão que a gente vê hoje a gente quer eliminar esse tipo de situação o Bruno fez a outra pergunta também nessa questão de transparência mas ele foi mais direcionado ao que modelo de portal você pretende implementar quais informações a cursiva vai ter acesso eu acho que eu respondi um pouco aí não sei se na totalidade mas eu acho que o portal que a gente tem que usar é o nosso é um link dentro do nosso próprio site e acho que dentro do aplicativo que a gente quer desenvolver a gente sempre tem alguma forma de estar alimentando o sócio com informação do dia a dia do clube das transações que a gente está fazendo e cumprir o que rege o estatuto do clube está no nosso estatuto ser transparente divulgar as informações por trimestre os balanceios por trimestre o esporte não faz isso o esporte não cumpre o que está previsto no seu próprio estatuto na verdade hoje a gente não respeita nem o nosso conselho quanto mais o nosso estatuto valeu Rafa a gente respondeu aqui a todas as perguntas acabou na palestra no tempo mas calma ainda não me pergunto que responder no grupo do conselho porque o que não falta é perguntinha aqui na lista que chegou para a gente e as dúvidas dos torcedores e de alguma forma explicar melhor um ponto aqui ou da pular que talvez não tenha aplicado para algum individual ouvido claro Nelo vem aqui com a gente novamente e agradecer a você agradecer ao nosso presidente Nelo que é extremamente democrático um cara que abre o diálogo que é humilde para escutar as pessoas eu tenho muito orgulho de estar participando dessa equipe estou vendo gente aqui com o Rogério com o Alfrido que entra aí na live queria agradecer a todos vocês estou à disposição pessoal acho que todo mundo me vê muito combativo aí todo dia no WhatsApp isso é uma partida insana que a gente está atravessando mas continuarei assim canal aberto vamos à luta vamos à luta atrás de voto para a gente ser eleito beleza abraço reporçando reporçando aqui o arquivo todo o projeto as 87 páginas estará circulando nos WhatsApp nos grupos de campanha nesse exército pro time Nelo na verdade todos são time Nelo o primeiro quero um clube muito melhor quero um clube muito mais moderno do que se vê hoje nesse momento de atraso que a gente muito felizmente consiga e o esporte a gente acredita que vai ser estará em um patamar muito melhor daqui pra frente pessoal curtam lá novamente dizendo no Eu Pratico Esporte no Monte Esporte Show isso é vai ajudar muito a que esse vídeo a que essa conversa a que essa reunião se repercuta repercuta ainda mais se multiplique em todos os canais para que os jovens por acaso não soubessem passam a saber passam a conhecer essas propostas contidas nessas 87 páginas sete pilares sete pilares e aí as pessoas observaram que eu não falei sobre o futebol o futebol ele está no centro de tudo são esses pilares juntos que vão ajudar o futebol a ter resultado em campo a gente acha que a bola não entra por acaso e aí é uma apanhada de ações que nós vamos fazer administrativas que vão dar tranquilidade para o futebol trabalhar que orgulho pessoal que orgulho ter um conselho tão bom feito com vocês ter uma equipe tão boa dessa ter sido escolhido por essa equipe para representá-los na cabeça da chapa isso também é um orgulho muito grande tem sido um orgulho muito grande não tem sido fácil a gente sabe que a gente está nessa batalha desde novembro não tem sido fácil mas essa força que vocês transmitem que o torcedor na rua nas redes sociais está transmitindo que essa equipe que em nenhum momento tem me deixado só está sempre junto está sempre solidária está sempre com uma ideia nova com uma proposta nova estamos prontos para receber o esporte do Recife na situação que ele quer e nós vamos receber e vamos trabalhar temos projetos para isso não é um projeto de um folder com algumas propostas não é um projeto real com planejamento estratégico com plano de gestão um projeto curto médio de longo prazo com objetivos a ser alcançados com métodos para serem alcançados esse é o projeto que vocês vão ter a partir daqui em alguns minutos disponível pela primeira vez como pela primeira vez também na estrada eleição do esporte está sendo apresentada toda a equipe de um presidente também pela primeira vez vocês têm acesso a um projeto de verdade ao qual a gente espera ainda no final desse mês de março já está colocando em prática no esporte isso é uma renovação é isso que a gente tem trazido para você para você sócio para você conselheiro da nossa chapa precisamos cada dia mais desse engajamento porque a eleição pode ser daqui a oito dias e vai ser daqui a oito dias então precisamos desse engajamento dessa vontade de ganhar dessa disposição de a gente multiplicar isso aqui com com 10 com 20 com 30 não tem número quanto mais melhor não vai ser fácil não vai fácil vencer a máquina não é fácil a máquina trabalha certo então não é fácil a gente tem que buscar isso aí o calendário do futebol está aí eu disse no aviamento de novembro quando a diária eleição que nós seríamos classificados o esporte é o único clube nas três séries do futebol brasileiro que não tem o presidente ainda para o o seu o seu ano o letivo já começou o ano do ano do futebol a temporada de 2021 foi a palavra que eu queria lembrar a temporada de 2021 já começou e a gente não tem presidente é o presidente que era que não é que agora é diretor do futebol e o mandato dele acaba dia 31 o mandato que foi prorrogado acaba dia 31 e essa é a situação do esporte é assim que nós começamos o planejamento de uma temporada tão importante para o esporte e nós não podemos deixar isso acontecer nós temos que ser rígidos com a educação com respeito certo porque nós todos nós somos rubro negros se Deus quiser com a vitória das urnas as portas vão estar abertas abertas para todos os rubro negros eles fizeram a história do esporte não tem a luta a história do nosso é um clube ganhador é um clube vencedor certo porque eles fizeram a história do esporte eles escreveram a história do esporte então eles têm o meu respeito mas têm a necessidade da renovação precisamos renovar precisamos buscar urgentemente a voltar a ser a hegemonia do futebol do Nordeste quando obviamente a eleição mais uma vez tudo começou lá atrás não tenha dúvida disso não tenha dúvida que essa dificuldade que o esporte vem passando é referente ao que o esporte esteve lá atrás o esporte não teve nenhum planejamento para o início da temporada de 2021 e agora nós temos a chance de ter eleição de eleição e se não houver se necessário for e se for importante para o esporte até atrás de uma intervenção atrás do que for preciso a gente vai lutar e brigar para que o sócio tenha o direito de votar não é possível nós estamos já no final do terceiro mês do ano do ano e a gente não tem nem a eleição que vai ter sido em dezembro de 2020 precisamos acabar com essa monarquia dentro do esporte temos que fazer a verdadeira democracia do esporte a que rasgaram no dia 30 de novembro e a gente tem a oportunidade de ir agora até novamente é fácil a gente abrir o áudio de todo mundo desculpa vocês conseguimos que a gente fechou o áudio como a gente está transmitindo tem mais acho que chegamos a ter quase 300 pessoas ao mesmo tempo assistindo então a gente já sabia que o áudio mas foi uma questão de abrir o áudio todo mundo abre o áudio pode abrir todo mundo aí o áudio é hora de a gente encerrar a eleição a eleição vamos encerrar a reunião vamos encerrar a reunião nós não gostamos de encerrar de casar-casar casar-casar da democracia a casar-casar que está no livro não é orgulho da gente não é orgulho do terreno não os portos já perdeu então a gente já não é orgulho do terreno Nós não podemos passar por nós já, que nós temos no espaço de um organismo. A gente tem um respeito para ver a pessoa dizendo que estamos fortes. Pouça aí, Luiz. Não dá para nós, Luiz. Não dá para nós, Luiz. Nós não estamos fortes. Não me dê a você, daquela hora. O Língua está a caçar todos nós, Luiz. Você quer dizer, vai ser, vai ser, vai. Vamos lá, Luiz. Vamos lá, Luiz. Vamos lá, Luiz. Vamos lá, Luiz. Vamos lá. E todos os santos se agarram! Casar! 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 Viva! 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 Viva!